Pronto pessoal, então finalizando aqui, acho que um tema bem pertinente, vários de vocês devem estar passando, ou já tiveram que implementar a estratégia do portal de dados abertos, por causa do decreto presidencial sobre dados abertos, e aqui a ideia é a gente falar um pouco dessa experiência, só para separar um pouco aqui também, o portal de dados abertos, a gente vai comentar muito mais da estratégia, assim como várias outras soluções que a gente desenvolveu, o portal de dados abertos, a estratégia dele é baseada em softwares abertos, a gente implementou pouquíssima coisa aqui, a gente vai explicar isso, não tem muito de software, de solução aqui para compartilhar, inclusive o portal de dados abertos, a gente tem algumas instituições já entraram em contato com a gente, e a gente está inclusive compartilhando o conhecimento que a gente tem, que são o conjunto de SQLs que geraram os datasets, os modelos de dados, tudo isso está completamente aberto, a gente já vem compartilhando com todos. E a API de sistemas, que foi aquela que eu apresentei lá na apresentação da palestra, realmente aquele conceito de a gente começar a ter um processo de abertura para a inovação, para que a gente descentralize o desenvolvimento na universidade. E aí, isso aí, a visão futura é que se a gente tiver APIs em diversas instituições, a gente consegue, em instituições públicas, no governo, de uma maneira geral, a gente começar a compartilhar melhor as soluções para a gente ter um conjunto de APIs. Era o que os sistemas estruturantes deveriam fazer de início, né? Primeiro criar as APIs e depois pensar em soluções novas, né? Mas a gente está começando aqui, está dando o exemplo, está tentando mostrar que isso vai ser muito bem sucedido, tá? Então, eu vou interromper só em alguns momentos, mas Jean vai apresentar as questões aí, tá bom? Bom, pessoal, dando aqui continuidade, o que o senhor falou. Aqui é só a equipe, né? Sou eu, o Gustavo, o José e o Damiano, tá? Então, eu vou começar pela API, tá ok? Então, basicamente, a API, como o senhor falou, é um interface com o próprio nome disso, para proporcionar ideias externas de professores, projetos de pesquisa, ações que, assim, não tem como desenvolver tudo para todos, né? Então, a nossa equipe, ela é imitada, né? Então, a gente abriu os dados para que tenha inovações também aqui na UFRN, tá? Então, essa é a definição, a nossa finalidade com a API, tá? Então, quando surgiu a API, né? A API surgiu, sob a abreviação em 2016, né? Em março de 2016, foi para o nosso primeiro serviço da API, foi Turma Service até então. O que nós fizemos inicialmente? Foi remover todos os serviços que existiam e que existem em alguns cigarros, né? Criar a... Já criado com a integração com a OFI, que o Rafael acabou de falar para a gente aqui, né? Nós não utilizávamos até então a data de funcionamento, que era só tirar do cigarro os serviços, e fazíamos o deploy numa máquina, é... a máquina que tinha o Tomcat rodando, né? Então, aí surgiu agora a segunda versão, né? Que foi disponibilizada em 2017, que já tinha aí uma série de melhorias, né? Nós melhoramos o site, toda a alimentação dela foi... se manteve com swag, mas foi toda refeita a parte da... da documentação dos sites. tiveram as melhorias na parte de infraestrutura, né? Como o próprio Vicente falou, agora toda a API, na versão 2 e diante, ela é dockerizada. Então, o nosso serviço aqui, ele é um docker, né? Ele roda no container lá. Adotamos a estratégia de versionar, então todo serviço vai ter a versão 0.1, 0.12, por aí vai, dependendo do serviço. Adicionamos as padronizações quanto a query e path. Então, quando usar um query, quando usar um path, isso também está bem documentado no nosso site, né? Então, nós seguimos esse padrão baseado em literatura, baseado em pesquisas, né? Reduzimos o escopo, né? Então, lá tinha turma service. Então, tudo que era do CGA estava em turma service. Nós quebramos isso com a ideia de micro serviço, né? Então, o antigo turma service virou curso service, virou um virtual service, é... de centro service e por aí vai. Vou mostrar aqui a seguir. E, até então, nós tínhamos algumas operações, né? Então, tínhamos apenas o get, post e delete. Nós colocamos o put para N outras operações. E também nós colocamos, nessa versão mais recente, a ideia de você conseguir criar a ideia de paginação. Então, eu vou querer criar uma página que mostre as páginas das turmas, né? Então, dos dissentes daquela minha turma. Então, nós tínhamos essa ideia para que ele possa fazer isso de forma transparente na aplicação. Bom, é só mostrar aqui algumas telinhas, né? Isso aqui eu saio da API, é api.fm.br, né? Então, tem a parte aqui dos serviços. Nós temos, atualmente, serviços públicos, 33 serviços públicos, tá? Boa parte deles é do CIGA-A. Então, eu tenho assuntos associados, eu tenho bolsistas, calendário, cursos, discentes, docentes, e dentro deles tem diversos, diversos serviços, seja ele get, seja ele push, seja ele delete, tá? Aqui é só a ideia dos padrões, né? Que nós utilizamos. Quando for query pattern, né? Nós teríamos a o early base, no caso. Aí teríamos o dissente, né? A versão, que é a ideia de versionamento daquele serviço. Os dissentes, né? Se eu não botar nenhuma ideia de query pattern, eu teria todos os dissentes, né? Não todos, mas teriam os vintos, os primeiros que ele achar. E se quisesse apenas dissentes de graduação, eu usaria nível G. Então, tudo isso estava documentado, né? Na API. Se eu quisesse um dissente específico, então, eu usaria a ideia de query pattern, né? Então, seria a mesma ideia. O early base, dissentes, né? E teria, no final, eu botaria só o path do id dissente. Então, a ideia, quando eu retornar, quando eu botar query pattern, então, teria uma lista, né? Pode ser uma lista de vinte a cem. E aqui, sempre retornaria um resultado. Eu quero aquele específico, tá? Essa finalidade nós utilizamos. Nós padronizamos os retornos. Sempre for duzentos alguma coisa. Duzentos é o quê? Duzentos é criado. Tudo for duzentos é sucesso. Quatrocentos é que houve algum errado. Então, pode ser quatrocentos e três, quatrocentos e um, quatrocentos. Aí varia, né? Tem toda a HTTP code lá. E quando for quinhentos é que houve o erro interno. Então, o erro foi nosso. A gente, como até o próprio Johnny falou, a gente loga isso no Kibana, na Elastic, e a gente vai analisando o que houve, né? Para ser proativo, não reativo, né? Então, vai atrás do que houve para corrigir o quanto antes. E a ideia da paginação, é o que eu falei, né? Então, nós colocamos também na nova versão a ideia do offset e a ideia do limite, né? Então, no offset, como é a ideia do bankdash? Como começa aqui? Começa do zero até o limite 10. Então, eu boto o offset, se eu quiser botar ou não, né? O zero e o limite é até quantos registros eu quero. Por padrão, a API retorna, se eu não botar essas informações, 20 registros. Mas, se eu quiser retornar mais de 20 registros, eu ponho lá, limit igual a 100, que seria o nosso máximo aqui, tá? Não faz sentido botar mais do que isso, porque você pode fazer várias aquisições e montar o seu dataset, a sua informação, né? Aqui estão todos os serviços que nós temos hoje. Como eu falei, nós temos 33 serviços hoje. Seja aí do CIGAR, CIPAC, CIGARH, CIGADEMY, CIGAEVENTOS. Esses são os serviços públicos, tá? Nós temos outros serviços que são privados. Por exemplo, de arquivos, que o Rafael citou, ele é privado. Temos outros de usuário autenticado, temos outros serviços que são privados, que não acessam por terceiros, né? É estruturante isso. Só uma coisa, todos esses, cada um desses é um container do Docker, tá? Então, temos uma máquina, um cenário de sustentação e outro cenário de produção, tá? Então, cada um é um Docker, eles são escaláveis, tá? Se eu tiver muitos registros, muitos acessos, eles escalam, né? E aqui falamos só um pouquinho do que nós usamos, né? Então, todos os serviços, eles foram migrados pelo Spring Boot, tá? Nós usamos com, até você falou, usamos o Zuioreca, né? Que é do Netflix, né? É do Spring Cloud. Todos eles estão no Docker, né? Usamos o OAuth 2.0 e o CSO. Usamos todos eles, já nasceu com o Java 8. Eles já estão, também usam portos, né? Que é o nosso sistema de registro. A sua entrada se dá pela Umbrella. Então, tudo é questão de chegar pela Umbrella e depois repassada pela API. Documentação, tudo ela é feita pelo Swagger. Aquela telinha iniciada da documentação. Acesso dos dados do Pushgres, né? Que é o banco padrão. Usamos um bongo, que na solução nós estamos fazendo em desenvolvimento ainda. Eu botei aqui, porque é a ideia de aplicações externas, não da Sinfo. Que ele possa fazer um post, um delete, né? Aparação que não seja de GET. Isso vai para o banco temporário, porque posteriormente o professor, ou quem realizou aquela aparação, possa de fato fazer a sua verificação, sua veracidade e fazer depois no banco real. No Pushgres, né? Seria de duas comidas, né? Usamos o Git, né? O Maven, toda ela. E o processo de CD e CI, tá? Aqui é da Umbrella, né? Então, como eu falei para vocês, já foi para... Tem mais ou menos um ano, a nova versão, não antiga, né? E na nova versão, nós já temos algo em torno de 8 milhões de acesso, né? De requests. E a taxa de resposta é em torno de meio segundo, tá? Então, assim, nós enxugamos os corpos, nós enxugamos todas as consultas para deixá-la rápida. Certo? Então, aqui a fachada é para onde chega, né? Pela Umbrella. Antes, tem um progress. Tem toda aquela parte que meninos falaram de infra, né? Aí, posteriormente, chega aqui na Umbrella e daqui vai para a API de fato. Aqui é para o processo de CD e CI, tá? O Centro também citou isso aqui, né? Então, nós temos hoje três branches. A Lestes, Develop e a Master. Então, todas as mudanças são feitas na Lestes. Uma vez validado aquele código, vai para a Develop, né? Então, feito um... Feito o commit na Develop, ele já sobe em torno de... Depende do serviço, dois minutos, três minutos. Já vai para a Lestes, que já vai para a API de testes, para o usuário final. Se a gente validou também aquilo ali, a gente já sobe diretamente para a Master. Então, esse processo é muito rápido de subida para testes e para a Master, né? E eu vou falar um pouco sobre o usuário. Então, uma vez que chega para a Umbrella, ele é adicionado para o usuário. O usuário pergunta, ó, Umbrella, esse cara que existe? Essa rota existe? Ele informando que existe, ele direciona aquela requisição para o container, que responder por aquele serviço, tá? Então, basicamente, o usuário é o cara que vai balancear, fazer uma certa segurança, porque o nosso usuário é um pouco customizado. Nós colocamos algumas verificações quanto à segurança, quanto ao token, quanto ao escopo, quanto ao tipo de requisição, né? Por parte do usuário que estava fazendo aquela aquisição. E o Eureka, basicamente, é aquele cara que detém todo o conhecimento sobre os dockers, né? Então, sobre todos os conteúdos que estão ali, ele tem essa ciência de quem está ali. Basicamente, isso aqui é a ideia, né? Isso aqui é a ideia. Também é um pouco lá do que o Vicente falou. Então, isso aqui são todos os nossos serviços, né? Serviço de patrimônio, serviço de pessoa, designações, férias, biblioteca. Todos eles, ao subir, registram-se a Eureka, né? E, ao chegar para um PC ou um smartphone, consulta a Umbrella, que, por sua vez, verifica no OAuth, né? Que eu vou acabar de citar, se aquele token tem permissão de acesso, de fato. Uma vez ele tendo acesso, o usuário pergunta a Eureka. Eureka, quem é esse cara? Existe? Se existir, de fato, ele repassa para o container, né? Se não existir, no OAuth, ele já retorna com 400, né? Se o token expirou, ou não existe aquele token, ele retorna ali. Ou se não achar o container que responder por ele, tá? Aqui são alguns exemplos de integração, né? Então, a gente criou essa DLAPI. E, para facilitar até para o usuário final, ele conseguir desenvolver de forma mais fácil, de forma mais intuitiva e mais transparente, né? Nós colocamos alguns exemplos de como integrar a sua aplicação, seja ela Java, PHP, JavaScript, Python, Swift, né? Então, tem aqui alguns exemplos que a comunidade pode utilizar para facilitar o seu desenvolvimento. Inclusive, isso aqui é a página da API, tá? Então, é público lá, o que quiser. Aqui, algumas aplicações que surgiram, expressões móveis, que surgiram a partir da API, tá? Então, surgiu, como eu falei ontem, o Libriventar, o SGA, o Bibliotex, que é um aplicativo externo, foi feito pela Sinfo, né? Mas nós apoiamos. O Campo Seguro foi feito pela AMD, o Mandando Aluno foi para outra unidade e por aí vai. Então, nós estamos aqui para prover informações para que as pessoas possam desenvolvê-las. Aqui, aplicações web, né? Então, tem o SGA falou, tem o Multiprovas, o Intelectus, tem o Labs, que é daqui, tem o Cronos, que é o de ponto, e tem diversos outros. O próprio Memo também usa API. Então, a gente está aqui para prover informações e serviços para que se faça a pesquisa e inovação dentro da FRN, né? Bom... Então, só comentar... Comentar aqui três questões aqui, que eu comentei só para complementar. A primeira, em relação a uma questão sobre o post, put e delete, né? A gente, na primeira versão, a gente disponibilizou apenas métodos de consulta. Então, havia um receio de a gente dar o poder para terceiros fazer operações de alteração de dados no sistema. Então, foram fornecidas APIs apenas de consulta, tá? GET. E aí, isso, com o tempo, as pessoas desenvolvendo sempre percebiam a necessidade de criar, de fazer outras operações, por exemplo, esse exemplo de Multiprova aí, né? A aplicação... Esse sistema de Multiprova, ele pega todos os dados de alunos, faz a correção das provas e atribui uma nota para um aluno. Os professores que desenvolveram essa solução ficavam questionando, ó, se eu já fiz todo o processo, porque nesse momento eu simplesmente não confirmo aquela nota e isso entra no SIGA-A como a nota da prova. Então, a gente tinha muito receio dessa questão e, realmente, a gente não colocou a solução no primeiro momento à frente e ficou tentando identificar qual seria uma possível solução para esse problema de operações de inserção. A gente encontrou a solução, né? Teórica... Não teórica assim, a gente projetou a solução, a gente não disponibilizou ainda para todos os usuários. Qual é a ideia? A ideia é fazer operações de inserção em duas fases. Porque qual é o grande problema, né? O problema é o problema da não repudiação aí, né? Veja, eu estou direcionando, eu estou dando poder para um desenvolvedor terceiro, tá? Fazer uma operação no SIGA-A. Mas quem está se autenticando não é o desenvolvedor daquela aplicação. Quem está se autenticando é um usuário. É um professor que está se autenticando. Aí, digamos, a hipótese que essa aplicação que foi desenvolvida por um terceiro tem um bug. Não foi mal intencionado, mas tem um bug que o professor tinha uma percepção, visualizou a informação aqui achando que ia cadastrar uma nota de um jeito, mas por um bug de uma aplicação de um desenvolvedor terceiro isso entrou no SIGA-A de uma maneira errada. E aí prejudicou toda uma cadeia. O aluno não consegue se matricular. Primeiro, para quem vai cair a responsabilidade? Para quem? Para a Sinfo, para o SIGA-A. Até eu identificar que foi uma aplicação de terceiro que tem um problema e que realizou isso. Então, a gente tinha muito medo e muito receio disso. Então, a solução foi fazer em duas fases. Qual é a solução? A gente vai começar a permitir essas inserções de maneira limitada. Não são todas as operações. A gente vai controlar algumas operações, mas vai ser a confirmação em duas fases. Ou seja, um usuário, ao realizar essa operação dentro de uma aplicação qualquer, essa inserção ou alteração vai ficar em uma área temporária, que foi o que o Jean falou lá. E quando o professor entrar pelo SIGA-A, o SIGA-A vai perguntar, a aplicação multiprova tentou cadastrar notas dessa maneira. Você confirma que essas informações são as que você quer mesmo, aí ele está realizando a operação dentro do SIGA-A. E aí ele não tem como dizer que não foi ele. Então, essa é a estratégia que a gente vai começar a implementar a partir de agora. E outro comentário também, em relação à API Umbrella e toda essa infraestrutura do Eureka, só para reafirmar uma coisa, a gente consegue ter um controle bem fino do seguinte, quando a gente faz o cadastro dos usuários, você consegue disponibilizar um token e até definir, esse token aqui só tem permissão de fazer GET nesse conjunto de serviços. Ou ele pode fazer PUT nesse outro serviço. Então, a gente consegue ter um refinamento desse. E até um cuidado que a gente tinha bastante era, no momento que eu distribuo isso para várias aplicações na universidade toda, eu vou começar a ter problemas de onerar, de ter problemas de desempenho, posso ter problemas de desempenho até no próprio SIGA-A. Imagina que todo mundo começasse a desenvolver aplicativos fazendo requests a cada milissegundo, um milhão de requests, e isso começasse a afetar o CIGA-A. Então, a gente já projetou toda a aplicação para que isso não acontecesse. O que acontece hoje é que todos os dados que a API acessa, eles não acessam direto no banco do CIGA-A ou do CIPAC-Produção. É uma réplica. Na verdade, a produção está na base nova lá, está na base viva, CIGA-A, CIPAC-CIGRH, e o que a API acessa é uma base replicada. Então, é uma base só para ele lá e outras operações, porque é uma base de consulta. Então, essa foi uma questão que a gente conseguiu controlar, e a vantagem de ter um gerenciador de APIs também é essa. A gente consegue limitar a quantidade de requisições por segundo, a gente consegue monitorar se um aplicativo está consumindo demais, e a gente consegue diminuir esse nível de acesso para evitar que a gente tenha problemas no próprio CIGA-A. E, por último, só um comentário bem rápido, lá na primeira tela. Só para perguntar, pessoal. No Umbrella a gente consegue até limitar a questão de acesso por hora, né? Então, o padrão do Umbrella são 5 mil requisições por hora, que é o default, né? A gente pode, dependendo do aplicativo, reduzir para 1.000, 2.000 ou aumentar, né? Só naquela primeira tela, onde tem o logo, a API... Só um comentário bem rápido aí, que a gente tem muito orgulho disso, assim como desenvolvedor, a gente também tem donos artísticos, tá? Então, essa marca aí foi nós que concebemos aí, inclusive ela está registrada no NPI, tá certo? Então, não tentem fazer plágio dela, tá? Que a gente é autor dela com o registro da marca da API. Bom, vamos agora para o portal, né? PDA, para todas as abertas. Nossa ideia é que o portal veio através da lei, né? Da acesso à informação. Então, nós corremos atrás para ver se existia alguma plataforma, se existia alguma forma de publicar esses dados, né? Então, o que nós fizemos foi, mais uma vez, ir atrás da indústria, através da pesquisa, ver como se estava fazendo hoje em dia, né? Então, nós encontramos diversos órgãos públicos, privados, nacionais, internacionais, que utilizavam o SECAM, tá? Então, nós corremos atrás do SECAM e colocamos em produção no final de 2016, tá? Então, tivemos série de reuniões com a autogestão aqui da UFRN. E, inicialmente, nós publicamos 11 grupos, né? E 32 conjuntos de dados, que contemplavam todos os sistemas, certo? De lá para cá, esse número de conjuntos de dados foi só crescendo. Então, atualmente, nós temos 52 conjuntos de dados, né? Que adentram em todos os sistemas, seja esse PAC, seja esse GAS, seja esse QRH, SIGA eventos. Então, todos os sistemas já estão dentro dos conjuntos aqui. Então, como eu falei, nós pegamos o SECAM, né? Então, isso aqui é a carinha dele original. Nós pegamos os processos de customização. Então, nós nos envolvemos aqui em diversas equipes, seja a equipe de design, seja a equipe web, que nos ajudou também. E nós chegamos aqui à versão final do portal, que é essa. Então, nós saímos disso aqui para isso. Então, ele hoje, como eu falei, ele tem 11 grupos, né? Então, temos 11 grandes grupos e 58 conjuntos, que são os dados, né? Colocamos todos os grupos aqui para dar uma facilidade para o usuário. E é só falar um pouco sobre como é organizado o SECAM, né? Então, temos a organização, que nós colocamos aqui a FRN. Temos os 11 grupos, né? Que compõem aqui a autogestão. E cada grupo está ligado a um dataset que tem seus ressources e seus dicionários de dados, tá? Então, ele segue essa estrutura hierárquica para montar. Então, como eu falei, essa aqui é a nossa organização, que é a FRN. Temos os 11 grupos, né? Ou seja, ele ensina, extensão, patrimônio. É sobrevivido por sistemas. Em cada grupo, né? Nós temos os cursos de dados. Então, por exemplo, aqui, nós temos orientações, gastos, produtos, concursos, apoio. Então, como eu falei, todos os sistemas estão aqui inseridos. Dentro de cada um, eu tenho o dado, de fato. É um dado lido, né? Teoricamente, não pode ser um dado prioritário. Não pode ser um doc, não pode ser um Excel. Então, nós pensamos nisso aí também. Colocamos o CSV. Só uma intervenção rápida aqui. Volta no anterior aí. Uma percepção, assim, da organização é a seguinte. Porque talvez esse não tenha sido um bom exemplo. Mas, assim, para entender a diferença entre dataset e resource, vamos imaginar que a gente tem um dataset aqui que é de turma, né? Então, turmas. Turmas é o dataset. Mas cada turma, né? Turmas de 2017.1, é um resource. Turmas de 2017.2, é outro resource. Eu faço assim, esse comentário, porque eu observei, né? Durante o acompanhamento aí dessa questão de dados abertos, que algumas instituições, elas até tinham indicadores altos, assim, de quantidade de datasets publicados, né? Tem até um Tiago Ávila, ele é um especialista nessa área de dados abertos. Então, ele fica coletando dados das instituições públicas no Brasil todo. Mas algumas que tinham os índices muito altos, elas pegavam esses resources, né? E cadastravam como dataset. Então, tinha o dataset 2017.1. Turma 2017.1, era um dataset. Turma 2017.2, é outro dataset. Isso cria uns efeitos ruins aí na organização, para você indexar, para você fazer várias coisas. Então, já como uma sugestão para quem ainda não fez, tome muito cuidado com isso, tá? Com esse conceito de dataset com resource, tá? Para não criar um volume muito grande de dataset, desnecessariamente. Então, você falou só um pouquinho aqui. Seria as turmas, né? E que teriam várias resources, né? 16, 17, 18, 19, seria aqui embaixo. Certo? Só visualmente falando. Então, aqui. Então, nós temos os dados, né? Que é um dado aberto, né? E temos o dicionário. Para que o usuário final possa entender que dado é aquele. Então, abrindo o dado, nós temos diversas informações, né? Título, o projeto de ensino, o tipo de projeto, o dado inicial, o dado final, se abre o coordenador, o coordenador. Então, diversas informações, né? Isso aqui é a visão padrão do CCAM, né? Tem um tipo de dado, data de atualização, de diversas formas. E aqui nós montamos o nosso dicionário de dados, né? Então, aqui tá maior. Então, o que é o campo título? É o tipo inteiro? Ele tem essa descrição? Ele é obrigatório ou não? Ele é note nu ou não, né? Seria essa a ideia. Então, quando foi atualizado, né? Por quem? Diversas informações. Com quem se linka, né? Então, com dados abertos, é linkar, né? Dados entre si. Então, a gente tem essa preocupação de dizer, ó. Esse dado aqui é linkado com outro. Se ele quiser linkar dois datasets, isso aqui é uma possível chave estrangeira, né? É uma chave que você pode linkar. Aqui a ideia da atualização dos dados, né? Então, nossa ideia não é só publicar. Então, vou publicar e vou manter aquele dado atualizado. Porque isso não faz sentido, tá? Então, essa aqui é só pra mostrar que a gente tem também essa preocupação de sempre estar constantemente atualizando esse dado. Hoje, nosso dado, nosso portal contempla... Tem 26 conjuntos de dados, né? Do SIGA-A, 21 do SIPAC, 9 do SIGRH, 2 do Olimin e 1 do SIGA-Eventos, tá? Então, a gente tem várias informações aí que abrange boa parte dos sistemas atuais. Então, como eu falei, a gente tem preocupação de manter aquilo atualizado, né? Pensando nisso, o que nós fizemos? A ideia é que esse dataset vai crescer constantemente. Então, nós estamos com 32, estamos hoje com 58, né? A ideia é que ele cresça. Diversos projetos são mantidos, pesquisas e outros fatores pelo portal. Então, a ideia é que a gente consiga sempre estar atualizando, atualizando e mantendo isso constantemente e crescendo, né? Então, pensando nessa estratégia, nós criamos um sisteminha aqui integrado para manter esses dados atualizados. Nós chamamos ele de SIDA, que é o Sistema Integrado de Dados Abertos, tá? Então, o SIDA tem essa carinha aqui, ele já está naquele novo conceito de novos sistemas, né? Então, o que eu vou dizer aqui, atualize a estrutura curricular, né? O recurso, periodicamente, a cada 10 horas, né? Gerando um CSV com esse nome, utilizando essa consulta, tá? Então, o que nós fizemos? Ó, aqui é só consulta, atualize rotineiramente, gera o CSV e manda para esse recurso. Então, o que ele faz? Ele pega aqui, pega a consulta, gera o CSV, faz o piloto lá para o CCAM, e o CCAM, via data storage, data push, ele joga aquele arquivo no banco e deixa ele físico lá. Então, esses plugins que fazem esse processamento pelo CCAM, nós instalamos, configuramos e ele está disponível. Aqui é só... Só um comentário também, assim, o CCAM é bem interessante porque ele já tem, ele já vem com API, tá? Então, assim, ele já vem com todo um API lá que você pode interagir com ele através da aplicação. Então, essa solução, ela usa exatamente a API do CCAM para fazer esse cadastro, essa interação dos datasets na API que já vem no próprio CCAM. Aqui é o dashboard, né? Do Cira. Então, aqui tem todos os eventos que vão ocorrer, né? Então, eu vou atualizar gastos a cada uma hora. Eu atualizei ele dia 25 do 5, por exemplo, aqui é uma foto meio antiga, né? Então, turmas também do Cigar, todo dia eu atualizo ele. Ultima atualização, ele está ativo, né? E aqui é a ideia do recurso. Então, eu tenho consulta, né? Eu tenho o arquivo que vai gerar, para onde vai e o dataset. Só uma outra visão do sistema. Aqui, de fato, é o dashboard. Então, ao logar nesse sistema, eu vejo essa tela, né? Com os próximos uploads que vão ocorrer. Então, ele aqui dá quando vai ser a atualização, né? Quanto tempo falta para que ela ocorra. Aqui são os últimos atualizados, tá? E aqui os que deram o erro, né? Se algum der o erro, ele vai listando aqui. Que eu possa analisar via log, via qualquer outra abordagem, o que que houve com eles. Aqui é só uma versão mais próxima, né? Que são os últimos. Eu atualizei ele faz um dia. Aqui são os recentes, né? O que acabei de atualizar. Os últimos aqui faz dois dias, uma semana, uma hora. E aqui os que deram o erro. Então, quando dá erro, né? A gente tem que correr atrás. Tem que ser proativo, mais uma vez. A gente não tem que esperar que o usuário nos fale que deu erro, tá upload, tá desatualizado. Então, a ideia que a gente tá tentando colocar aqui é ser sempre proativo, tá? Então, isso aqui é mais uma ideia desse conceito, né? Deu erro, vou atrás. Não espero que me avisem. Certo? Bom, é basicamente isso. Obrigado e atenção. Obrigado. Na verdade, deixa eu fazer uma pergunta rápida, então. Quantos daqui já tem portal de dados abertos em suas instituições? Boa noite. Meu nome é Fábio, sou da Universidade Rural do Rio de Janeiro. E é mais com questão a essa ajuda da UFRN com relação à utilização do Secam. Vocês estão nessa questão das instituições que precisam de alguma ajuda. Vocês fornecem, por exemplo, uma máquina virtual do Secam que já tem a conexão com o CIGA. é mais ou menos nesse sentido que vocês estão trabalhando? O auxílio? Bom, nós temos a máquina virtual, né? Nós temos a imagem dela. Aí já tem nela configurado todo o banco, dos plugins que nós utilizamos aqui. E a gente também fornece para vocês, vocês pedirem, né? Todos os scripts que nós utilizamos para a nossa primeira versão. Então, tudo isso basta entrar em contato com o pessoal, né? A cooperação do pessoal de Clarissa, aqui do Camilo, que a gente passa para vocês toda essa informação. Então, já para vocês estarem tudo apto para montar e só subir. Obrigado. Nada. Boa tarde, Antônio aqui da UFRN. A pergunta que eu quero fazer é se já está disponível essa ferramenta e, se sim, como é que a gente pode iniciar essa implantação lá na UFRN? Ok. Essa ferramenta, assim, ela foi criada tem um ano já, né? E agora ela passou por uma grande mudança, tá? A gente está só também amadurecendo um pouquinho ela, mas eu acredito que dentro de um mês ou dois meses a gente vai disponibilizar. E é assim, só um esclarecimento também. O plano, pelo menos, para essas soluções de dados abertos é seguir, inclusive, um modelo bem diferente do modelo pregado aqui na cooperação. Assim, aqui a ideia, a gente não vai fazer parte de resolução, de escopo, assim. Vai ser um tipo de solução que a gente vai disponibilizar, independentemente de ter cooperação ou não, para qualquer instituição pública que precisar dessas informações, dessa solução. Então, esse é o plano para a gente fazer para essa solução. Então, eu diria que em dois meses, no máximo, a gente vai fazer dessa maneira, tá bom? Queria agradecer e parabenizar pelo trabalho, né? Parece ser muito promissor e muito... Contribuiu muito para essa publicação de dados, né? A gente tem um trabalho lá na UFPE com uma prorretoria específica de dados abertos e eu acredito que seria de grande ajuda levar essas ideias para lá. Deixa eu só fazer um comentário final, assim. Eu terminei, eu sou um pouco suspeito de falar dessa questão de dados abertos, porque eu participei meio que dos dois lados, assim. Eu participei como, assim, presidente da comissão, que elaborou o plano de dados abertos, tudo, né? Já era um pouco pesquisador nessa área de dados abertos e, por coincidência, eu estava como diretor do sistema da CINF e aí terminei também conduzindo toda a implementação. Mas uma coisa, assim, que eu percebi de maneira gritante mesmo, é o resultado e o valor que isso traz para a instituição, né? Para a nossa instituição, nós como servidores públicos, com o compromisso aí de prover informações para o cidadão de acordo com a lei de acesso à informação e outros normativos aí que regem essa questão de dados abertos, a gente percebe, assim, a importância de liberar essas informações da forma mais clara possível, não só porque tem uma lei exigindo, mas a gente começou a perceber que após a gente fazer isso, a gente conseguiu até ter um conjunto de resultados que a gente não imaginava começaram a surgir. Então, eu falei bem rapidamente na minha palestra lá, mas, por exemplo, tem hoje alunos de mestrado aqui, de doutorado, de especialização que fazem estudos em cima desses dados e trazem informação para a gestão, tá? Mostram o dashboard, vão lá na Prograde e apresentam informações que eles fizeram avaliação, disseram, ó, isso aqui está acontecendo na UFRN desde esse momento. Então, a própria gestão não tinha noção, tá? De que poderia ter esse tipo de coisa e começou a ter de uma maneira sem nem a gente induzir. Os dados estão lá e tem um monte de gente aí trabalhando, fazendo análise dos dados. Então, a gente tem um compromisso muito forte aqui do ponto de vista da TI de tentar fornecer esse tipo de informação da maneira mais correta, clara, para que, de fato, o cidadão consiga consumir, tá? Esse é o propósito. Então, o que eu queria aqui é reafirmar isso. A gente como... Não depende só da gente, né? Depende da gestão, mas esse compromisso, tá? Não é só um cumprimento de uma lei, tá? É uma coisa muito maior do que isso, que é importante, né? A gente como agente, como funcionários, né? Como servidores de instituições públicas ter uma possibilidade de fazer isso, tá? O valor é enorme. Só comentando, professor, isso é tão interessante o que você falou que a gente, inclusive, fez um hackathon. Então, no final do ano passado, a gente, com esse intuito que nós temos de divulgar os dados, promover a inovação, a pesquisa, a extensão na UFRN, né? Nós promovemos um hackathon. Então, o hackathon tinha como principais fontes de dados a API e o portal, né? Então, os projetos que apareceram nesse hackathon foram fantásticos. Então, é muito gratificante a gente saber que, de certa forma, a gente tá ajudando os discentes, enfim, os docentes e as pesquisas aqui na instituição. Só pra completar, quem tiver alguma dúvida, tá aqui com os contatos. Então, fique à vontade pra mandar e-mail, perguntar, enfim, tá aí. Aplausos. E aí Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto